Meia dúzia, o que é isso? Era uma vez certa galinha que era muito sossegada, demorava para tudo, para tudo se atrasava. Chegava tarde para comer, atrasava para ciscar e na hora de botar ovos não sabia o que fazer. Quando chegou sua vez, em vez de botar doze, ela botou só seis, meia dúzia de ovos, para a surpresa do freguês. Seis igual a meia dúzia.